A apaixonada torcida do Atlético de Cajazeiras compareceu em grande número ao auditório da CDL nesta quarta-feira para a apresentação da nova comissão técnica do Trovão Azul. Trabalhando sem muito alarde, a diretoria cumpriu a promessa de apresentar ainda na primeira quinzena de novembro o novo comando técnico do clube. O novo técnico já havia sido anunciado um dia antes. Trata-se do baiano Paulo Salles, que disputou a segunda divisão do campeonato baiano pelo Fluminense de Feira de Santana onde foi vice-campeão e consequentemente conquistou o acesso à primeira divisão. O novo treinador trouxe consigo todos os outros profissionais que compõem a nova comissão técnica do Trovão. Paulo Salles disse que veio para brigar pelo título paraibano ou pelo menos colocar o Trovão em posições que o classifique para o campeonato paraibano da Série D, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, pelo projeto que a diretoria tem para fazer uma grande equipe, por isso mesmo em opção por vir para a equipe do Atlético de Cajazeiras. Esperamos que a partir daí possamos iniciarmos o nosso planejamento de trabalho e possamos retribuir ao torcedor que compareceu em massa a apresentação da comissão com grandes resultados, boas apresentações e chegamos ao objetivo, que é o título a princípio. Se não possível, mas colocar o Atlético em uma posição de campeonato brasileiro, Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Sou um treinador na carreira ainda muito jovem, não na idade, mas na carreira. Iniciei em 2008, após terminar meu curso de educação física. E é importante para o currículo, esperamos que aqui também no Atlético possamos chegar ao objetivo, como eu falei anteriormente, que é o título. Eu tenho certeza, com a união do torcedor, que sem sombra de dor, será uma peça fundamental, junto com a direção, vocês da imprensa, o objetivo poderá ser alcançado, mesmo sabendo que é muito difícil, existem outras grandes equipes, mas vemos com o intuito realmente de surpreendê-las. De acordo com o presidente Suélio Moraes, a atual diretoria está trabalhando com mais profissionalismo e cautela para fazer o Atlético voltar a se destacar no futebol paraibano. O próximo passo é definir as contratações de jogadores. Então hoje nós temos um dia especial, onde nós podemos apresentar a nossa comissão técnica, uma parte da nossa diretoria, e é esse trabalho, é um trabalho profissional, nessa nova temporada para o Atlético, e pode ter certeza, Essa comissão, essa diretoria, irá trabalhar com afinco para que possa trazer para essa grande torcida Alve Azulina, grandes resultados, e o chamado do gol lá no estado perpetrão vai vibrar, e vai mexer com o coração de cada torcedor. Presidente, como é que está a questão da organização, da estrutura, para receber os profissionais, no caso a sede, onde o time vai estar concentrado? Pronto, agora, já que a nossa comissão está formada, vamos agora trabalhar a parte da nossa sede, fechar com os nossos parceiros, e aí também a questão da contratação dos jogadores. Já temos uma grande relação, vamos sentar com a comissão, até porque nós já veremos de trabalhar em conjunto, trabalhar em conjunto, porque cada um vai dar a sua opinião e vai ter sua cota de participação nessa direção. Não é só presidente, não é só diretores, mas toda a comissão técnica também vai ter esse direito de voz. E aí, pode ter certeza que quando nós formos apresentar o nosso elenco a essa grande torcida, haveremos também de apresentar a nossa sede, todas as acomodações, e aí por diante. Já o presidente do Conselho Deliberativo, Arlan Rodrigues, revelou que quase todo o elenco já foi contactado e as negociações estão bastante adiantadas. Eu me senti na obrigação e no dever de dar esse apoio moral como presidente do Conselho Deliberativo. A diretoria, que tem feito um esforço gigantesco, no primeiro momento, teve que manter esses contatos, manter esses entendimentos de forma sigilosa. Foi muito difícil, inclusive, manter isso de forma sigilosa. Eu acho que mantivemos durante vários dias, mas era preciso, porque o treinador Paulo Salles, ele era visado, era cobiçado por algumas outras equipes e a gente, por isso, optou por manter esse segredo. Então, hoje, o início do trabalho, com a apresentação da comissão técnica, na verdade, é o ponto de partida, há um longo caminho pela frente. Os jogadores, na sua grande maioria, já estão todos contactados e em entendimentos muito adiantados, assim como fornecedor de material esportivo, assim como já com patrocinadores fechados. Então, assim, desta feita, temos uma condição muito diferente dos anos anteriores, porque temos em nosso favor o tempo de trabalhar e um tempo que nos permite, inclusive, manter algumas coisas de forma reservada para, no momento oportuno e da forma adequada, como foi hoje à noite, fazer de forma festiva, fazer para o torcedor, que é a razão maior do Truvão Azul.